Olá boneca, tudo certinho? Tô aqui hoje pra conversar com vocês sobre um assunto um pouco diferente do que a gente costuma falar aqui vocês já leram aí no título que é sobre o meu aparelho ortodôntico estético e eu já botei ele tem um tempinho se eu não me engano, gente, foi em outubro então se você tá aí querendo usar o aparelho ortodôntico, se tem dúvidas, se tem interesse em colocar o aparelho estético, eu tô gravando esse vídeo gente, eu não ia gravar esse vídeo porque tem vários vídeos desse aqui no youtube mas assim como um vídeo desses me ajudou, o primeiro que eu vi foi da Claudinha Estouco e eu fiquei apaixonada eu falei, caramba, então acho que o meu vídeo também pode chegar até alguém pode, né, ajudar alguém então se você quiser tirar as dúvidas e ficar sabendo um pouquinho mais sobre esse aparelho estético é só continuar assistindo o vídeo vem comigo. Bom meninos, como eu falei no começo do vídeo eu coloquei meu aparelho em outubro tá, a princípio a minha dentista nem me indicou, nem me apresentou o aparelho estético, mas como eu já sabia que lá tinha, eu perguntei aí ela até falou, ah, não te ofereci porque o seu vai ficar muito pouco tempo um ano, no máximo, estourando você já vai tirar, então é um investimento que de repente eu achei que você não fosse querer mas eu não me vejo, gente, usando nada contra quem usa, mas eu eu, maressa, eu não me via usando o aparelho de metal, sei lá, acho que até por causa do blog mesmo ele chama muita atenção e, né, qualquer foto que você tira, ele já aparece mais do que tudo, se eu quisesse mostrar um batom pra vocês, ele ia estar ali mas por que eu botei o aparelho? O dente separado gente, eu botei porque eu tenho né, quem me acompanha mais tempo, os dentinhos da frente separados, nunca foram problema pra mim, tá, eu tenho que deixar isso bem claro nunca sofri bullying nada do tipo é, sempre convivi muito bem falava naturalmente, ria porque às vezes tem pessoas que tem, né, algum problema no dente, né, na na arcada dentária e ria, né, ou fala eu não, nunca tive um problema nunca deixei que esse separadinho dos meus dentes atrapalhasse a minha vida cotidiana mas eu acho que se a gente pode melhorar se a gente tem como, né, melhorar e fazer por onde aperfeiçoar, né, o sorriso eu acho que vale no consultório aqui da minha cidade mesmo e fui lá, fiz um orçamento, tal eu não vou passar valores, tá gente, nesse vídeo porque eu acho que pode variar de repente o valor que foi o meu muito tempo atrás hoje pode ter aumentado pode ter abaixado enfim, eu não vou passar valores eu não sei se cada caso é um caso de repente o meu foi um caso da pessoa não vou passar valores eu recomendo que vocês procurem um profissional de confiança façam um orçamento com ele e aí, gente, eu coloquei o aparelho, tá em cima, no primeiro mês ela botou o de cima todo coladinho ele é de porcelana tá aí ela cola ela colou até esse dente aqui por enquanto certamente depois quando for, né ela vai acabar de colar no de trás pra ir alinhando direitinho eu coloquei em outubro tá e aí a princípio ela colocou um fio mais fininho foi só pra eu sentir, né pra já ir acostumando durante aquele mês aí no outro mês eu coloquei um fio branco que eu fiquei apaixonada pelo fio branco queria usar aquele fio branco o resto da vida mas não pode ele não tem, assim função nenhuma ele tá ali mesmo só pra juntar e dar aquela pressãozinha mas ele não é igual o fio metalizado que vai fazer aquela pressão forte a ponto de juntar sabe ele é mais só o mesmo estético ali porque eu tinha um casamento aí eu quis colocar esse fiozinho branco ela trocou e tal e aí no mês que eu tirei eu fiquei dois meses sem fazer manutenção porque final de ano aquela coisa toda e aí eu acabei não fazendo eu só fui fazer esse ano e aí ela já colocou o fio trançado que é não sei se vai dar pra vocês verem ó é um fiozinho trançado tá tem esse fio e tem um todo trançadinho assim que ele tem pra puxar mais os seus dentes e aí a dor que eu sinto não é bem dor esse mês eu fiz a manutenção semana passada e eu não senti absolutamente nada nos primeiros meses realmente eu senti porque é um objeto estranho na sua boca até hoje eu ainda às vezes acordo na noite batendo os dentes sei lá não sei se eu ainda não acostumei aí dá aquela batida assim ó acorda assustada nos primeiros meses vai dar aquela dorzinha aquela pressão mas não é nada insuportável não é nada de outro mundo até a doutora falou Maria se o seu caso não é pra dor aí ela me mostrou uma outra arcada que tinha uns dentes assim em cima que tinha que descer aí ela esse aqui é pra dor agora o seu é só juntar vai ser devagarzinho e não vai ter tanta dor o aparelho estético gente você tem que ter todo um cuidado especial antes de eu colocar ela me explicou que eu ia ter todo o cuidado de não comer coisas muito duras porque você pode morder e quebrar o que com o aparelho convencional acontece? pode acontecer mas é bem mais difícil porque ele é mais resistente o aparelho de porcelana você tem que ter muito cuidado e outra as borrachinhas por serem incolor né elas pigmentam muito fácil quando troca é maravilha tudo encolosinho bonitinho você come coisas pigmentadas durante o seu mês você toma café você bebe um refrigerante você açaí tudo coisa muito pigmentada vai né não no aparelho tá gente deixar bem claro ou o bracte não sei como fala o negocinho que fica colado no seu dente ele não pigmenta ele é porcelana ele não adquire cor nenhuma ele vai continuar da mesma cor só que em tudo que a borrachinha que tá em volta perde a cor quando ela fica meio amareladinha você vai achar que tá tudo amarelo mas não é nenhum amarelo amarelo não é aquele amarelinho assim que você vê que tá na hora de trocar sabe mas não é nada nossa tá com cara de encardio não é sutil mas a gente que vê quando troca a gente percebe essa diferença agora se você estiver conversando com uma pessoa normal acho que a pessoa nem percebe eu acho tomara eu já não quebrei não cheguei a quebrar mas soltou logo no dia seguinte que ela colou eu acho gente eu não tô aqui pra julgar o serviço dela mas eu acho que ela pode ter sei lá na hora de colar não ter limpado bem que antes raspa assim o seu dente passa um negocinho depois tira coisa que não faz com o aparelho convencional ela me explicou esse procedimento que eu tô fazendo no aparelho convencional a gente não faz porque não precisa ele já cola e tal agora você fica mais chatinho tem que limpar passa um negócio amargo na sua boca pra poder limpar bem a superfície do dente pra ele poder grudar então eu acho que foi esse aqui que ficou solto no dia seguinte soltou eu fiquei um mês com esse troço dançando porque ele fica preso pelas borrachinhas então ele ia pra um lado e pro outro graças a Deus que ele não quebrou eu consegui recuperar ele aqui no consultório onde eu faço cada negocinho desse se você quebrar pra colocar de novo é 25 reais então gente dá uma dorzinha no coração então eu como tudo com muito cuidado mas assim como eu sei de lá ela falou que eu não ia poder comer pipoca que eu não ia poder comer amendoim e eu tô comendo tudo isso e não quebrei mais nenhum ombrete tá eu jogo bastante pros dentes lá de trás que ainda não tem e como com cuidado também não eu vou comer desesperadamente e aí gente foi a única vez tá esse aqui soltou logo no dia seguinte gente eu acordei no dia seguinte que ela tinha instalado no meu aparelho eu acordei ele dançando solto pro meu marido caramba não é possível e eu com todo cuidado do mundo porque logo assim a gente coloca é igual quando a gente faz obturação limpeza a gente escova dentro da hora e eu tava super 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 cuidado com esse aparelho eu não comi nada duro eu sabe até na hora de escovar eu passava a escova assim hoje não eu já faço assim mas eu tava todo todo cuidado e ele caiu eu acredito mesmo que foi na hora dela colar de repente ficou alguma coisinha e aí ele escapuliu no dia seguinte ela falou que na próxima a gente já vai botar um fio mais grosso pra poder ir juntando mais e gente eu já vi diferença só quem me acompanha mais tempo e me digam gente me digam se tá diferente ó olha gente tá muito diferente já essa brechinha aqui do meio ela era bem maior deixa eu chegar aqui pra vocês ó olha gente a brechinha tá fechando os de baixo já praticamente não tem muita coisa pra fazer ó eles já eram todos certinhos meu problema era só esse meiozinho aqui então meus amores é isso espero que eu não tenha ficado nenhuma dúvida tá tem algumas meninas que perguntam se o aparelho estético tem borrachinha como eu já falei sim ele tem borrachinha só que ela é transparente você pode usar a cor que você quiser mas eu prefiro usar a transparente pra já ficar tudo discretinho espero que tenha ajudado se ficou alguma dúvida pode deixar aí nos comentários ou lá nas redes sociais no instagram maressa l leite lá na fanpage do blog blog queridinhos da mar se inscreve no canal pra ficar por dentro das novidades tá bom então é isso dá gostei desse vídeo pra eu saber que vocês gostaram então é isso super beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau